Hora viva ai pessoal vamos aqui para mais um game desta vez vamos para aqui para o underground 2 Vamos aqui para a carreira em modo HD desculpem não trazer muita vez mas isto é fácil Aqui estamos com a nossa máquina Vamos que vamos Não se esqueçam de me dar um like ai pessoal e subscrever o canal E vamos aqui para uma straight Não se esqueçam de me dar um like subscrever o canal Nossa máquina da baixa Que as horas Vamos que vamos 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 Sai, sai, sai! É velha maia! Boa, boa merda! Outra boa merda! Ata que não se vai entrar, tá, tá! Boa! Cada morro, cada castada! Já não quer ir pessoal, já não quer ir! E o outro vai lançar lá na frente, hein! Epa, não consegui apanhar! Não consegui apanhar, não! Já vi que não! Não consegui apanhar, vai ficar a fazer segundo, olha! Este cara, olha, menos três escuras não pode ser, não pode ser! Não pode ser, não pode ser Resta! Resta! Muito cedo! Tá, como é que é? Como é que é? O que é que é que é? Pô, medo agora! Este cara está muito lento! Este cara está muito rápido! Olha, olha, olha! Está muito frio, está muito frio! Há tempo que não jogava o jogo! Estava muito frio! Agora está um bocado em milhar! Na primeira jogada! Um bocado fraco! É normal, é normal de fechar! Já não jogava... Há uma semana! Aí vamos mais! Quase! 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 Não se esqueçam de dar um likezinho aí no canal! Ajuda! Vê se a gente chega aos mil subscritos! Este ano! Não acredito muito, mas... Nunca se sabe! O que é a pirata? Está bem! Vamos! Sim! Está bem! Pode esforçar! Ah! Está bem! Mesmo assim... 38! Está a bocaria! Mas pronto! Já foi um bocadinho melhor! Na primeira! Claro! Tivemos que fazer aqui um... Tem que ser, não é? Para! O que é que falta fazer aqui? O que é que falta fazer aqui? Vamos fazer aqui... Uma urla! Circuito! E uma drag! Vamos fazer aqui a Dragon Para ser uma gameplay muito pequena Porque não posso fazer vídeos muito longos Só para as pessoas não vê Já se não vê Já se não vê se me meto aqui a fazer vídeos de uma hora Aí é que eles não veem mesmo É de grau em grau é que a galinha chupava Não é assim que se costuma dizer Aí está Vamos Estrela aqui Estrela aqui dá jeito Vamos que vamos aí Tudo aí inscreveu-se aí no canal E então Um likezinho Um likezinho e uma pesquisa aqui para mim Tem biglou não é? Não sei se é esse não Vocês é que sabem Tem já vapor Não pode ver O que é que estou aqui a fazer Melhor só mexe aqui Não mexe aqui já Cara a gente O que é que você está Agora a gente está desavorrecido Espera só um bocadinho pessoal Espera só um bocadinho pessoal Espera só um bocadinho pessoal Relaxe... Isto com crianças ao pé para garvagem, pois isto é uma cabeça... Mas pronto, não é assim... Ora vamos que vamos... Já chove, já chove, já chove... Ora vamos lá... Ora vamos lá ver como é que este carro... Ainda será que não soube muito bom, mas... Aiii... Vamos que vamos... Então está buroto... Está posto... Vamos... 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 Boa... Muito bom... 48... Foi o único que terminei... Tive sorte... Tive sorte... Tive sorte... Tive sorte... Tive sorte... Os outros foram todos cracharam... Muito bom... Muito bom... Muito bom... Isto... Grava ai... Muito bom... Vai... Vamos aqui... Agora... Aqui mais perto... Aqui... Outra... Acho que... É que... Já... Estamos aqui... Vamos fazer este circuito aqui... Vamos fazer este circuito... Isso... E Evangelicy Tenine... Não... Você... Vamos动are... Não... 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 Olá... Não... merak uma... Ah... Quem é... Estava a ver qual é... É a... um alto para vamos que vamos aí pessoal vai passa isso vou 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 isso 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 epa esse é esse é o outro meus irmãos acho que ele é este da maquina oi 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 a ah aqui está vamos ver qual é a meta de eles oi oi a oi e ver até aqui o Black Cushion, dois minutos, está bem. Onde é que é? Vamos escrever o mapa, mais fácil. Ok. Ah, é porque eu acho que onde é que é. Para, 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 para. Vamos andar por aqui. Opa, vem a maia, por hoje. Vamos! O gaspa. Ah, se viremos esta atribuiénca aqui. É mesmo a maia a maia. Boa. Não se esqueçam de se inscrever o canal, é? Sobe! Boa! Eu também ficava contigo, pá, mas chegava não posso. Boa, Rosia! Vai na frente, pá! Olha, 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 olha! Metem taxistas à minha frente, não! Os taxistas são os lobregues, não é o Pedro? Brincar! Ah, estou a brincar! Oh, Pedro! Ah, estou a brincar! Agora vamos que vamos! Vamos quase chegar, 25 segundos! Ai, que não vamos chegar a tempo! Vai, ai, ai! Vamos, vamos, onde é que é, onde é que é? É aqui atrás, não é? Boa, boa! 10! Ah! Onde está ele? Spark compact cars! No gods, no glory! Minha senhora, acho muito bem! Está a machina! Machina, machina! Vamos para a última! Já vai com 12 minutos! Já vai! Vai com o preto! os seus caminhos já vão se repetir o あr, tudo bem todo! Es podendo, vamos cará-lo! É umastända! Vamos também! Vamos quebrar daquela forma! Não, não é por que lado? Não, não há por que... Esquidar a balda. E vamos para a nossa última vez uma sprintzinha e para acabar em grande o nosso GTA, vamos GTA Nem assim é, só que é maneiro Certo, certo, certo Que que 됩니다? É boa これ A rainha está aqui para o primeiro lugar! Vamos que vamos! 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 Olha a casa agora! Mano! Big Jumping! Uhul! Uhul! Chegou daqui! Para! Vamos atrás da gente! Está mesmo para o piso para um gajo malhar! Era para o outro lado! Vem ela! A morder-me os queixos! Era para aquele lado! Andorinha! Enganei-me! Poxa! Já foste! Já foste! Perdi! Perdi, perdi bem! Perdi, perdi bem! Perdi, perdi bem! Perdi, perdi, perdi! Perdi, perdi! Perdi, perdi, perdi! Perdi, perdi, perdi! Perdi, 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 mas isto não pode ser! Não, não, não! A gente já acaba! Vamos lá, vamos lá! Isto não pode ser! Há aqui qualquer coisa que não está bem. Ah, acho que não quero, não quero. Há uma pra aqui, se não me engano. Aqui é uma oficina. Acho que há pra aqui uma. Vamos lá, entra no chope. Entra no chope. Ah, ainda não está. Um, dois. Não está, eco. Este lado. Ah, aqui. Também não dá ainda. Também não dá. Também não dá. Ah. Não dá. Aperte as ruas para diminuir a distância. Ah, não dá. Aperte as ruas para diminuir a distância. Ah, não dá. Aperte as ruas para diminuir a distância. Coloque seu carro em uma dieta. Lá menos peso significa mais velocidade. É assim, simples como isso. Agora parece que estou caminhando. Aperte as ruas para diminuir a distância. Uma cerca de rastra. Uma cerca de rastra. E, da, do céu. Custa, tos tem apoiada. Oh! Não, eu vou aqui a uma corrida rogada Vou aqui a uma corrida, os bandidos Os bandidos, vou deixar ganhar os bandidos Vou deixar ganhar os bandidos, não é? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Fáb-kebáb Fáb-kebáb Woo-ho, big jumping Hahaha Big jumping Woo-hoo Cepa da gacha Cepa da gacha Vamos Agora engana-te outra vez Cepa da gacha Não é fácil Ganha, não é? Mas ganha aí E então vamos apagar e tudo isso aqui no carro Hehehe Eu só espero que você não goste Não ganha-te lá Vamos aqui, vamos chegar para aqui Sabem que a gente não vai abraçar E vamos aqui a selada um bocado E aí Fui, vamos lá Espero que você não goste do vídeo Se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau, tchau 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 Tchau